O que é isso, Manda? O que é isso, Manda? Nossa, galera, o que é aquilo? Nossa, meu Deus do céu! O que é aquilo, cara? Caramba! É louco, Manda! Nossa! Casa assombrada. Essa casa aqui... A história dela é... Não é arrepiante, né, Roginaldo? É, né? A família morreu aí. Você é louco? Os danos lá atrás, cai de rai, Sando. É. Olha lá, ó. É rai que caiu aí? É, parece que é um rai na casa e matou a família. Entendi, né? Você fez, Manda. Ó, ó. Fica dois, galera, ó. Ó, tchau. Vem, desliga, né? Ó. Aí. Vamos lá, vamos lá. Bem sinistro aqui, né? Tem uma rodovia do lado, né, Cristiano? Tem uma rodovia do lado, que é um rai na casa aqui, ó. Isso é louco, mano. Tem um rai? Meu Deus. Sinistro, né? Aqui. Estranho, cara. Será que mora alguém ali nos... Vendendo alguma coisa? Terreno aqui, limpo, né? Meio sinistro, né, meu amigo? Meio sinistro aqui, hein? Nossa, cara. Foi. Foi. Tem uma rodovia aqui, jogada aqui, ó. Meu Deus, cara. Pai, a mãe e uma criança. Como é que é? Pai, a mãe e a criança que morreu. É mesmo? Tá do raio, né? Isso é louco, velho. Entra aí. É, galera, o negócio é feio aqui, hein? Bem intenso, sabe? Vamos ver qual que era aquela rodovia. Nossa, mano. Pegou fogo tudo aqui, ó. Você não ia lá? Nossa, mano. Tá do raio aqui, tá do raio aqui, ó. Que tensão, cara. Licença aqui. Tá muito, ó. Tô meio assustado, hein, cara? Licença aqui. Olha. Olha o K2, o K2. Uau. Destruiu a casa inteira, ô, Cristiano. Rai, né? Tudo fogo, ó. De ação, galera. Parece que os três morreram na hora, cara. É mesmo? Morreram. Rai, né? A gente não vai, que eu não... Que a... Sinistro esse lugar, cara. O que é isso aqui? Oi. Tô no gozo, hein, Cristiano. Tomar cuidado. Rai, Rai, Rai. Rai, Rai, Rai. Ó. Tem gente por perto. Espírito por perto, hein? Tô no gozo, hein, galera. Tô no gozo, hein, galera. Pegou o fogo, hein, ó. Caramba, toma cuidado que a gente... Olha o K2. Tá no vermelho, hein, galera. Olha só. Meu Deus, cara. Cuidao aí, Cristiano. Olha ali, olha ali. Shhh, shhh, shhh. Olha ali. Ó. Olha, mais de um santo, Cristiano. Galera do céu. Ali, Cristiano, ó. Meu Deus. Me pintou. Já tem isso, cara? É mais de um santo, viu? Olha. Caraca, velho. É Jesus, né? É Jesus. Cheio de vela, mas estranho, cara. Muito estranho, galera. Olha lá. Olha o K2. É Jesus. Olha aí, galera. Olha aí, galera. Olha aí, galera. Caraca, Cristiano. Estou assustado com esse lugar aqui. Você vê, cara, esse raio. Uma violência tremenda. Você vê, porque uma fogo não está passando. Fogo em tudo, não é, Maurício? Será que é assombrado pra caramba, galera? É um lugar bem sinistro, não é, Cristiano? Aqui. Olha aí, está caindo tudo, cara. Está perigoso, Cristiano. Não é perigoso, não é? Olha, galera. Está caindo a telha aqui na casa. Está caindo tudo mesmo. Tem alguém aqui? Chega no vermelho, por favor. Olha, olha, olha. Chega no vermelho, por favor. Olha, olha, olha. Chega no vermelho, por favor. Olha, chega. Olha. 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 Nem é bom ficar andando Aí galera O que vocês acham Desse santo que está aí Vai tomar um susto Muito sinistro Com um monte de vela aqui Só ele aqui no local Não entendi também Telha com risco da telha Cair na nossa cabeça Está um perigo Galera, mais uma casa Para vocês lá assombrados Olha O cartão está Aqui no fogo Aqui que sim E aí galera, aqui tem bastante movimentação de carro Que passa uma rodovia Ali na frente Tá parecendo recente Família inteira morreu, hein? É Aí caiu em cima É um pecado, cara Abandonado mesmo, né? Ali era o banheiro, né? E aí Amém. Sinistro, véi. Lá tem a banheira lá. Aqui. Aqui. Você viu uma mulher ali dentro? Você é louco, véi. Você é louco, véi. Tem alguém aí? Caramba. Você é louco, véi. É louco, véi. Hã? É louco mesmo. Cuidado, véi. Tem um morcego aqui, ó. Olha o cabelo. Tem um morcego aqui. Nossa. Tem um morcego aqui. Vai. Tem um morcego aqui. Olha, galera. Olha o telhado lá. Não tem mais nada, né, Cristiano? Não tem mais nada ali. Tem um morcego quebrado lá na estrela. Oi? Tem um morcego quebrado lá, né? É mesmo. Vamosença aqui com vídeo, velho. Vai. Vamos encerrar aqui, velho. Vamos encerrar aqui, mano. Viu? Vou tratar desse lugar é... Sinistro, né? É um demais, né, galera? É isso aí, galera. É isso aí, Galerite. tu tá ficando por aqui então? Se gostou, né? Deixa o like aí. Deixa o like aí. É isso aí Olha o lugar que a gente vê aqui, galera Bem sinistro, né? Bem sinistro É isso aí, galera Um abraço Até a próxima Falou, galera Até a próxima, meu Deus do céu Um lugar sinistro Nossa Você viu a mulher mesmo? Meu Deus Vambora, vambora